Seja o horário que vocês estão assistindo a essa aula, meus queridões e queridonas, aqui a gente vai continuar o nosso conteúdo referente à Idade Média para a Idade Moderna. E as últimas aulas, ou na aula passada, a gente falou um pouco sobre o que foi a crise do feudalismo, com o crescimento, o revigoramento comercial e urbano. A gente viu lá que depois desse boom populacional que a Europa passou, e com a ascensão da classe burguesa associada ao crescimento do comércio, a Europa vai ter um cenário de crise, que a gente viu lá, que é como se fossem os anjos do apocalipse. Porque você tem o primeiro anjo lá, o que seria proveniente da guerra, que anunciaria... Deixa eu arrumar aqui, que eu arrumei, mas sentindo que ficou muito legal aqui. Aí, eu acho que ficou mais ou menos... Aí, ficou legal. Aí, tipo, a gente viu que lá alguns dos anjos trazem a guerra, e aí faz referência à guerra dos 100 anos, faz referência aí às revoltas camponesas, né, já que faz referência às cruzadas também, que a gente falou lá atrás que somente a primeira deu certo, no resto é um banho de sangue de cristãos a todo lado, né, que é qualquer das empreitadas que buscam a reconquista da Terra Santa, não dá muito certo. O único grupo que sai ganhando das cruzadas de todos os processos ainda continua sendo a burguesia, até a vinda aí, ó, da grande fome, né. A gente viu aí que com o desgaste da economia da nobreza, né, da economia feudal, pela acentuada guerra que a Europa cometia a si mesma, né, você tem aí os camponeses tendo que plantar e replantar a todo momento para suprir os impostos e assim como a sua vida, né, o seu abastecimento. E aí eles começaram a parar de respeitar as estações do ano, então começaram a arriscar cada vez mais, plantando mais próximo do inverno. Eles começaram também a desrespeitar o descanso do solo, né, e isso acelerou o processo de infertilização do solo, principalmente no norte da Europa. E aí você tem também, ó, o... Eles comendo também, acabando de se alimentar e pagar os tributos com as sementes de replantio. Que quando os tributos eram altos e eles não conseguiram uma boa colheita, eles tinham que pagar com o que eles tinham. Então pagando a sua semente, né, pegando a sua semente e disponibilizando como pagamento de tributos, eles não teriam que plantar na próxima temporada. Então aí no cenário de século XIII para o século XIV, começou um processo de aceleração da economia, que por sua vez a desgastou, gerando uma crise de fome sem precedentes na Europa. E aí você tem aí dois terços da Europa acometido pela doença e acometido aí pela grande fome desse período aí associado ao que a gente está chamando aqui de apocalipse, né. E aí você tem também uma peste que vem aí sendo, né, transportada desde a Ásia, através do comércio, né, através dos... depois através dos árabes, nas caravanas, depois dos italianos, através do comércio do Mediterrâneo, de uma peste também que vai ser responsável por dizimar um terço da Europa sozinha, que é a peste negra, né, que é uma peste bubônica. Praticamente ela causa... Ela... deixa eu ver aqui se eu acho aqui... Ela é chamada assim porque ela causa necrópsia, né, a necrose das pontas das mãos, né, das partes inferiores do corpo e tudo mais. E isso gerou um cenário de grande destruição da Europa, né, que você tem muitas imagens recorrentes a esse período, né, porque aí a morte vinha com essa peste. Originalmente ela estava restrita aos comerciantes que estavam em contato com esses animais, né, que é o rato, que é o vetor da doença. Era muito comum no cenário de crise que a Europa passava a comerem alguns animais que, por sua vez, eram controladores de pragas, como corujas, aves de rapina e até mesmo gato, né, que comiam-se, sim, principalmente a galera mais pobre. Então, sem o predador e com as condições de higiene precárias da Europa, aí, ó, ela vai apodrecendo a parte dos dedos, tudo, né. Então, por isso falava esse peste negra. E aí você tem aí a galera aí num ambiente insalubre ali, ó. Paris tinha em torno de 600 mil pessoas habitando a cidade. E aí você tem uma média estipulada aí de 300 gramas de lixo, 300 a 400 gramas de lixo produzido por cada pessoa. E aí você tem aí cerca de 270 toneladas diárias sendo produzidas pelos cidadãos de Paris, aí, ó. E essa quantidade de quilos aí, de toneladas sendo jogadas nas ruas, aí, ó, atraía muitos animais. Boa parte desse lixo era proveniente de matéria orgânica. Então, era comida farta pra esses animais. Ao mesmo tempo, as condições de moradia moravam todos eles no mesmo abrigo. Geralmente, abrigava-se num cômodo só todos os familiares. Geralmente, juntava muita palha e lã pra aquecer do frio, né, pra isolar o chão e aquecer do frio e tudo mais. Isso também virava um ninho perfeito para os ratos, que, por sua vez, a doença, ela saiu espalhando pra todo mundo. Que, a partir do momento em que ela tá no ser humano, ela vai se tornando contagiosa. E aí você tem aí a burguesia pegando essa doença. E aí a igreja falando que era problema de ordem espiritual da burguesia, já que os comerciantes cobravam a usura, cobravam a prática de usura e tudo mais. Cobravam impostos e tributos, não é tributos. Cobravam lucro em cima de alguns produtos, né, então por isso a igreja achava eles pecadores. Depois começou a passar pra população mais pobre. A igreja justificou que era o castigo de Deus a essa galera que vive em condições de pecado, se afastam da igreja, não arcam com as suas obrigações com a fé. Então por isso estão recebendo a cólera de Deus a partir dessa peste, dessa doença. E também você tem aí a nobreza, né, porque os camponeses também entram em contato com a nobreza em alguns pontos. Tanto a burguesia também, que vai vender produtos de luxo. E aí a partir daí que a nobreza começa a pegar essa doença, a igreja também justifica o contágio desse segmento por conta do derramamento de sangue deliberado, por conta da desobediência à fé, por conta do afastamento da igreja e assim por diante. E até mesmo a igreja, porque quem faz a unção dos enfermos, quem está em contato também com o povo, também está lá, acaba pegando a doença e aí virou uma questão de descrença generalizada. Que a partir daí você tem todos os segmentos da sociedade medieval sendo acometidos por essa grande doença e a partir daí a igreja vai perder o respaldo. Ela vai cair aí como uma espécie de explicadora ou uma espécie de uma instituição que monopoliza a ideologia da Idade Média. Aí a partir daí ela começa a sofrer sérias rupturas e tudo mais. E é nesse contexto aí de desintegração, de desestruturação que a burguesia vai buscar uma nova realidade. Ela vai buscar uma nova realidade política para que traga estabilidade para a Europa nesse ambiente de instabilidade causado pela crise, para que ela possa fazer a gestão da sua economia, a gestão dos seus negócios de maneira livre, de maneira segura, de maneira independente. Mesmo que isso signifique a dependência total do rei. Beleza? Então, um ambiente fragmentado, a burguesia vai lutar por centralização. Para um ambiente marcado pelo monopólio cristão da sociedade, a burguesia vai buscar essa liberdade. Para um ambiente marcado pela violência da nobreza e dos grupos mais pobres também que estavam desesperados, que cometiam ataques a grupos de caravanas burguesas ou qualquer coisa do tipo. Eles vão buscar segurança. E a igreja também vai precisar buscar um respaldo, uma força política que garanta o seu sustento e a sua institucionalização. Então, ela vai querer a centralização também. O campesinato também, porque ele também está sendo alvo da violência da nobreza, da arbitrariedade, de aumento de impostos e coisa do tipo. Então, eles também vão querer uma instituição que forneça freios a essa instância de poder, que é a própria nobreza. Um salvador da pátria, praticamente. Então, vão querer a centralização. E a nobreza que está em crise, crise porque está havendo a crise de desabastecimento por conta da grande fome e também por conta da pressão em cima dos camponeses, também está em crise financeira porque lutou as cruzadas e as cruzadas não deram respaldo financeiro ou qualquer coisa positiva nesse sentido. E a partir daí, eles vão querer uma instância forte que preste exércitos e que, ao mesmo tempo, conceda vantagens e privilégios econômicos ou até mesmo de participação da própria corte, que, por sua vez, vão querer a centralização. Então, a partir daí, você tem a mudança, o que seria o elo de mudança de uma sociedade para a outra. E o ponto de ruptura vai ser a tomada de Constantinopla no século XV, lá pelos truques otomanos que isola a Europa na perspectiva comercial, forçando as grandes navegações. E esse processo que a gente vai falar a partir de agora vai ser concomitante às grandes navegações. E aí a gente vai falar do Estado-nação, da formação do Estado-nação. A primeira ideia que tem que vir na mente de vocês, nesse conceito, é soberania. O que seria soberania? É uma instância de poder que não tem um poder paralelo que compete a ela. Isso quer dizer o quê? O rei vai se ascender nessa sociedade, então vai ter uma figura que vai centralizar o Estado nos aspectos legislativos, nos aspectos judiciários e nos aspectos executivos. E aí, a partir daí, vai ser o Estado extremamente interventor que tenta englobar todo o teu território. Então, se tiver um nobre ou uma outra instituição competindo em poder com essa figura, não há soberania. Então, a partir dali, começa-se a formar esse conceito e se consolidar. Então, enquanto um rei ou alguém que almeja o poder ou almeja se ascender ao poder, essencialmente precisa tentar conquistar sua soberania. As questões territoriais também começam a ser definidas aí. Você tem aí vários reinos se formando, disputando territórios, a hora envolve guerra, a hora envolve convites, ou até mesmo começa-se a partir daqui, a gente já pode falar, a tentativa de resoluções diplomáticas, por mais que isso é mais nas grandes navegações, depois, inclusive, da achada do novo mundo, você tem aí uma tentativa de consolidar os territórios. Primeiramente, esses territórios vão ser fixados a partir das tradições culturais. Porque a Europa é um jarro quebrado, ela é um vaso quebrado, não há uma civilização europeia, como se costuma dizer, ou como tem gente que acha que tem. Se você pega o inglês, ele é totalmente diferente do português, é totalmente diferente do espanhol, é totalmente diferente de qualquer outra nação ali. Se você pegar dos eslavos até a Itália, qualquer país ali, são muito diferentes. E são de tradições diferentes também. Então, as tradições que envolvem as fronteiras, elas eram a partir da sua nação, a partir do teu povo, a partir de uma experiência espiritual, do reconhecimento do outro. Então, se eu estou na França, por exemplo, e vou ao sul, eu vou encontrar os italianos. E eu vou conseguir delimitar esse território a partir do momento que eu vejo outras pessoas que trazem algumas semelhanças à minha nação, porém, falam em idiomas, tem uma alimentação, tem uma arquitetura diferente da minha. Se eu for ao leste, também encontraria ali os espanhóis, uma língua totalmente diferente, tradições totalmente diferentes. Entre si, eles já são diferentes, porém, entre eu e eles, seria a diferença mais gritante ainda. Se eu for ao oeste, eu vou encontrar aí os alemães. Se eu for ao norte, eu vou encontrar os ingleses. Se eu for ao sudeste ali, eu vou encontrar os romênios ali, eu vou encontrar a região dos barros, os eslavos. Se eu for mais ao nordeste, eu vou encontrar a Dinamarca, a Noruega, vou encontrar a Rússia, vou encontrar a Polônia, que não era um país ainda mais. Vou encontrar vários povos ali com suas diferenças marcantes. Então, isso está implícito na questão territorial, a questão do idioma comum, a questão de tradições culturais que homogenizam, visam homogenizar certas tradições aí para o reconhecimento do que a gente vai chamar de nação. Tanto é que fala do estado nacional, o estado-nação, a ideia de nação, ela vem do princípio alemão, já que os alemães não vão demorar, eles são dos últimos países a se unificarem na Europa. Eles têm um conceito para a nação que eles chamam de Zeitgeist, que em alemão quer dizer, tipo, espírito nacional, o espírito da nação. É como se fosse uma alma que une todas as pessoas no mesmo território. Beleza? Então, se eu soltar um brasileiro, por exemplo, lá na China, quando ele estiver lá, perdido, lá tentando entender o ambiente que ele está vivendo, se ele ouvir um português, alguém falando português perto dele, ele vai se aproximar. Então, é mais ou menos esse espírito de aproximação, essa aproximação quase que mecânica, marcada por essa ideia de pertencimento ao lugar comum, é o que a gente vai chamar de nacionalismo. Beleza? E aí você tem a formação de um exército nacional. Aí, o corpo de militar, o rei, ele vai tentar tirar da nobreza a tua capacidade ou teu monopólio das armas. Como ele vai fazer isso? Compondo o que seria a profissão militar, trazendo um exército, contratando esse exército e pagando o soldo para esses militares. Isso quer dizer o quê? Quando o exército, a força nacional, ela vai responder a autoridade real a partir do momento que a autoridade real paga ele. Se cada nobre exerce ainda só com o soldo militar, o rei está suscetível às relações de poder com essa nobreza. É por isso que a gente vai ver que na Inglaterra o rei nunca foi tão poderoso quanto na França. E na França, os reis franceses conseguiram monopolizar o exército, por exemplo. Assim como acontece no Brasil, assim como acontece em qualquer lugar do mundo. Tem um ditado que é muito comum e cabe nesse princípio aqui que o cachorro, ele nunca morde a mão do dono que o alimenta. Nunca morde a mão que o alimenta. É um conceito mais próximo disso. Então o cachorro nunca morde a mão que o alimenta. Então o cachorro entende que o dono dele é aquele que põe a ração para ele quando ele acorda e antes de dormir ou qualquer coisa do tipo. Beleza? E aí, quando eles falam isso, quando a gente fala isso, quer dizer o quê? Se o rei paga o dinheiro dos soldados, os soldados respaldam a autoridade real. Então ele não vai lutar pela nação, ele não vai lutar pelo povo, ele não vai lutar pela nobreza, ele vai lutar pelo rei. Ele está diretamente associado à autoridade do rei. E da onde vai sair o dinheiro que vai financiar a formação desses grandes exércitos? Da burguesia. Então a burguesia, ela vai conceder ajuda financeira ao fortalecimento do rei. O rei vai pegar esse dinheiro, vai se fortalecer, consolidando um exército profissional e nacional. E a partir daí, vai condicionar a economia em vantagem à burguesia. por exemplo, proibindo ou combatendo qualquer ataque a comerciantes que possa acontecer na Europa, por exemplo. Na França, você atacar um burguês, por exemplo, era crime de lesa majestade. Era o mesmo que está atacando o rei. E aí você era punido como crime capital. Você morreria se você fizesse isso. Então seriam as vantagens da burguesia de conceder ajuda financeira a essa instância de poder que por sua vez vai dar respaldo às suas atividades econômicas. Beleza? A próxima parte a gente continua na nossa próxima aula para não ficar muito longo esse vídeo. Tá, pessoal? Então é isso. Por enquanto, o próximo aula a gente vai falar sobre a formação dos impostos, da moeda e a estrutura mercantilista do Estado. E mais para frente a gente vai falar também dos teóricos absolutistas que são os mais legais. É a parte mais legal da história nesse período. Beleza? Então se cuidem. Até mais. Beijos. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.